E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo maravilhoso patrocinado aqui pela Exit Lag que vai ajudar você a diminuir o ping do seu jogo, mano que é uma, acho que é uma das paradas que mais irritam os gamers aí a galera que tá querendo pegar um ranking um pouco maior jogar com mais leveza, jogar ali na medida do possível no mais alto patamar possível então, mano, essa é uma dica pra você se você tá com algum problema de lag, algum problema de rota mano, não tô conseguindo jogar, o lag tá muito grande não tô conseguindo fazer minhas kills que eu fazia antes mano, isso aqui vai resolver o seu problema com toda certeza, beleza? então, bora pro vídeo bom, então vamos falar um pouquinho sobre como é que você vai fazer isso, beleza rapaziada? a gente tá aqui dentro do site da Exit Lag vocês podem fazer o cadastro de vocês tem um teste grátis de 3 dias, tá? vocês vão cadastrar bonitinho, você tem um teste grátis de 3 dias não gostou? tá super suave, não precisa usar cartão de crédito pra isso você vai ter acesso a todos as rotas, né? bonitinho, suporta mais de 250 jogos diferentes então é jogo demais, eu acho que eu nunca nem vi tanto jogo assim e olha que eu jogo bastante é a escolha com certeza de jogadores profissionais como o Fallen aí Fallenzão, a gente tem outros players aqui nomeados micão aí do LOL, mano a galera do LOL, a galera do CS todo mundo usa o Exit Lag porque faz muita, muita diferença, beleza? eles corrigem problema de rota acaba com perda de pacote é bem facinho de usar, bem tranquilo você vai curtir demais, beleza? com o Exit Lag é possível jogar em qualquer servidor então se você, ah, Edu, não quero jogar com o servidor SA quero jogar no servidor EU quero ser no servidor NA, China, Japão mano, você consegue jogar no mundo inteiro, tá? então é muito, muito tranquilo também tem pra galera que tem um PC um pouquinho mais fraco o FPS Boost também é uma plataforma gratuita que já vem com Exit Lag você consegue melhorar ali o seu desempenho, beleza? não é obrigatório utilizar mas você pode utilizar aí se você precisar dentro daquele gászinho a mais, tá? e também tem uma função que é o Traffic Shaper que também faz o tráfego do jogo ser priorizado e a sua conexão não é afetada mesmo utilizando outras aplicações que requerem o uso da banda então faz com que toda a sua rede ali force mais priorizar o jogo e faz com que você tenha mais desempenho cada vez mais, beleza? então isso aí, mano não tem nem o que dizer Exit Lag ajuda demais então você pode entrar aqui dentro do site a gente tem o cupom de desconto aqui do canal de 20% de desconto na compra do Exit Lag, beleza? você usa o cupom do canal tem aqui na descrição entra pelo meu link cadastra bonitinho coloca o cupom TomyShot você vai ter aí 20% de desconto tranquilamente na sua compra tá aqui os precinhos que você tem nada muito caro pra você jogar no mais alto nível isso aqui, mano não é nada ainda tem um descontão se você fazer semestral então, mano olha, isso aqui já é barato com 20% de desconto fica mais barato ainda então tá perdendo tá perdendo a chance, hein? tá perdendo a chance vambora, rapaziada vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer aqui pra configurar o Exit Lag de vocês ele é um aplicativo muito, muito intuitivo então é muito fácil de você na hora que você instala ele vai vir sem nenhum jogo aqui tá, na parte de ajustes ele vai vir bonitinho aí eu pessoalmente coloco pra ele iniciar automaticamente com o meu Windows tá, e minimizar o Exit Lag na bandeja de jogo então o que é que eu vou fazer eu vou fazer o Exit Lag iniciar junto com o meu Windows e vai ficar aqui na bandejinha bonitinho e vai tá tudo rodando por que vai tá tudo rodando? porque ele já vai tá ligado e os meus jogos principais eles já vão estar adicionados então, Edu como é que eu faço? ah, eu quero jogar sei lá vamos colocar aqui New World que eu ainda não tô com ele ligado você vai procurar o New World ele vai mostrar pra você vai vir aqui na parte de região do jogo você vai procurar a região que você quer jogar Edu, eu quero jogar no servidor SA então você procura South America então vai ter aqui o São Paulo 1 a rota aqui o ping estimado tá 43 42 pro São Paulo 2 45 pro São Paulo 4 então eu boto São Paulo 2 pra mim aqui eu posso configurar as rotas TCP e UDP isso aqui eu sempre deixo o padrão deles tá? mas você pode alterar se você, principalmente se você tiver um pouquinho mais de conhecimento sobre isso se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui dentro da interrogação tá? então eu sempre deixo o padrão e coloco em aplicar rotas ele vai ficar dessa forma aqui bonitinho tá? o New World aqui ó ele vai tá ligadinho todos que tão ligados assim gente quando o seu PC inicia e você inicia o jogo ele vai mostrar automaticamente pra você que as rotas que estão conectadas então eu vou abrir um joguinho aqui vou mostrar pra vocês como é que faz eu abri o dotinho aqui deixa eu abrir o dotinho na hora que você abre o jogo ele vai dar um aviso vai mostrar aqui que as conexões estão sendo feitas tá? aqui as conexões bits recebidos bonitinho então aqui quando ele mostra pra você o retorno você já tá conectado bonitinho dentro do jogo já tá tudo funcionando o seu lag já está zero eu vou mostrar pra vocês alguns pings dentro dos jogos tá? como é que fica o ping dentro do jogo pra você ver que tem muita muita diferença até no lolzinho no dotinho que já tem servidores muito bons fazem muita diferença pra quem joga BDO tá ligado que jogar sem existe lag é muito muito ruim você tem muito problema de rota principalmente o ping até é ok porque o servidor é SA mas o problema de rota faz com que você tenha perca de desempenho muito grande a sua skill não chega o cara as vezes afeta você antes de você entrar nele então tem muito problema de sync né então o exit lag ele acaba melhorando muito esse tráfego de informações e você consegue ter o maior desempenho possível né esse desempenho é muito primordial principalmente quando um combate é muito rápido então aqui a gente tá no dotinha vou mostrar meu ping aqui pra vocês dentro do dotinha ó aqui no Brasil tô com 45 de ping mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica como seria o meu ping se eu não estivesse utilizando exit lag três joguinhos eu vou mostrar pra vocês no lolzinho no mira é aquele joguinho que tá todo mundo jogando agora e no dotinha no dotinha 2 também não vou mostrar no BDO porque o BDO você precisa entrar dentro do CMD não vai ser uma coisa vamos dizer assim de dentro do jogo realmente uma resposta de dentro do jogo então optei por jogos que já mostram um ping pra vocês pra vocês verem realmente que a ferramenta está lá sendo funcional beleza então o próprio jogo já vai dar esse feedback pra vocês espero que vocês gostem vamos lá bom galera então a gente tá no primeiro jogo aqui agora eu vou mostrar pra vocês o desempenho do exit lag dentro do MIFOR vocês tão vendo aqui o meu ping dentro do MIFOR exatamente 133 aí dá uma variadazinha 66 66 isso aqui porque eu tô parado tá ó parado é isso tudo de ping 66 dá uma andadinha ali dá uma caída chegar perto dos players ali vai subir mas aqui pouca gente né na hora da guerra que ficou o apocalipse mas enfim vocês tão vendo aqui meu ping 133 mais ou menos isso aí fica dando aquela variada 200 agora subiu 189 de novo enfim não é um ping muito bom né principalmente porque fica variando muito né às vezes até cai mas ó caiu agora pra 83 do nada vou entrar novamente aqui dentro da sala lá em cima 176 de MS beleza então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona mas ó caiu de novo pra 83 é totalmente instável o ping então vamos lá o que você precisa fazer bom eu tô com o meu exit lag aqui desligado beleza recomendo que você ligue ele antes de entrar no game mas aqui como eu tô mostrando pra vocês ó tô com 180 de ping vocês vão ver com quanto de ping eu vou ficar depois que eu ligar o exit lag então clica aqui em cima ele vai desconectar do game perda de ligação com o servidor porque eu alterei a rota beleza ele falou que tá executando o mir tá aqui ó e eu caí pra 66 de MS estável vamos dar uma andadinha aqui talvez até dar uma uma balançadinha no ping mas coisa muito pouca ó no meio da galera 66 de MS que é qualidade de vida inclusive até desceu 65 de MS isso aqui pra você que joga competitivamente se você vai pra uma guerra se você vai fazer um PVP se você quer né almejar aí vamos dizer assim um um pouco mais ser um pouco mais competitivo mano ter estabilidade ping baixo é ideal mano esse jogo em específico o M4 ele tem muito problema de rota ele tem muito problema de localização é um apocalipse é 200 de ping o SA é bizarro isso e com o Exit Lag você consegue baixar exorbitantemente agora vamos pros próximos jogos vamos tentar fazer a mesma coisa aqui no nosso LoLzinho aqui vai ser um pouquinho mais difícil que eu tô no modo janela vocês tão vendo aqui que eu tô com 70 de MS beleza eu tô no modo freino aqui contra o bot só pra dar aquela testada no meu ping então beleza eu tô com 70 de MS eu já fiz aqui o Exit Lag aqui pra League of Legends vou colocar e aplicar rotas e vou ligar o Exit Lag beleza vamos ver eu nem fiz isso antes então não sei se eu vou cair é cair já vamos esperar reconectar ao nosso League vamos ver quanto de MS eu vou ficar aqui já caí pra 53 52 eu tava com 70 lembram acabei de fazer na frente de vocês mano que qualidade de vida mano eu tenho 70 de ping rapaziada porque eu moro bem longe do servidor tá eu moro no Nordeste eu moro no Ceará então assim sempre meus pings pros servidores de São Paulo são mais ou menos 70 76 mas com o Exit Lag acaba caindo muito muito mesmo beleza vamos fazer novamente aqui ó eu chego mais perto dos bots pra vocês verem que o ping não vai oscilar mesmo na hora da luta então vamos trocar aqui de novo vamos retirar pra vocês verem que o ping vai subir eu já caí do jogo lá mais uma vez beleza ó lá ó o meu ping subindo aqui ó 69 70 então mano Exit Lag faz toda a diferença por isso que eu nem mano eu deixo os meus jogos principais aqui vocês viram que eu desliguei o mira aqui meu mira tá rodando agora no momento eu desliguei porque ele tá com a bolinha desligada então agora se eu quiser ligar novamente vamos desligar novamente aqui pra gente ver o nosso desempenho do ping bem pequenininho né na tela mas creio que vocês consigam ver aqui ó quantinho 70 PS vai descer 56 53 52 52 mano caiu aí 18 de ping agora que faz 51 19 faz toda a diferença vemos e convenhamos num jogo competitivo rapaziada faz muita diferença vamos pro próximo jogo vou mostrar mais mais um joguinho pra vocês aqui bom vamos pra mais um joguinho rapaziada vou mostrar pra vocês agora dentro do dotinha então liga pro meu ranking faz muito tempo que eu não jogo um dotinha e eu só fiz a melhor de 10 só pra jogar com os meus brothers então eu sou só fraquinho no dotinha só jogava dotão beleza então vamos lá rapaziada vamos mostrar aqui o pingzinho vou vir aqui na parte de selecionar as regiões né eu tô com 54 de ping agora ó vou atualizar aqui pra vocês verem 54, 56 mais ou menos beleza aqui dentro do dotinha eu coloquei a região de São Paulo vou aplicar as rotas vou ligar o exit lag beleza lembrando usem o exit lag antes de entrar nos jogos pra facilitar um pouco o processo tá então eu já liguei aqui esperar um pouquinho vamos dar um atualizar aqui ó já pegou a rota falou o que que tá executando já desceu pra 43 de ping beleza rapaziada vamos atualizar novamente tava 50 e alguma coisinha desceu pra 43 então mano eu não preciso mais dizer nada dentro do black desert que é o jogo principal que eu jogo mano baixa muito ping quem joga tá ligado por favor rapaziada que joga black desert manda aqui nos comentários a diferença é totalmente outra o BDO ele tem muito problema de rota e a gente nem consegue ver o ping dentro do jogo tem que ser pelo CMD mas a gente sente dentro do jogo que problema de rota e o exit lag tira tudo beleza então eu mostrei 3 jogos pra vocês aqui dentro do wallzinho dentro do dotinha que já tem servidores muito bons dá pra melhorar ainda mais o mira que tem um servidor muito muito ruim o Dota tem um servidor que eu acho que tem um pingzinho mais baixo pelo menos pra mim aqui né eu fico com um ping mais baixo mas mesmo assim você consegue melhorar beleza rapaziada então sempre dá pra melhorar um pouco mais sua rota ter menos ping ter mais resposta rápida dentro do seu game isso faz toda a diferença dentro de um jogo competitivo onde você almeja subir ranking almeja ser o melhor essa é a resposta é claro que é exit lag beleza então é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa seu like compartilha esse vídeo aqui com seu amigo precisa mano melhorar um pouquinho tá tendo problema de rota é muito chato ter problema de rota ficar caindo do jogo ficar com lag dentro do jogo muito muito ruim então esse lag é a solução pra ele beleza então valeu falou até a próxima e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma